Ao norte do Paraná, última fronteira existia. Perobas exuberantes e o sabiá em melodia. Nas veias do imigrante, forte sonho corria. Fazer dali um lar, ter o sol como companhia. E no livro da terra, com a enxada escrevia, em verde linhas de café, o vermelho da terra cobria. Mas numa noite de julho, fez mais frio que se podia. O verde amanheceu negro, geada fria, muito fria. Mudou a intenção, mas não desistiu da trilha. Guardou a enxada, para usar tecido e linha. Relembrar a nossa luta, faz parte desse dia. Transformar o presente, é dom que aqui se cria. Cianorte, 69 anos.